O Casa Grande agora envia as ofertas direto para o seu celular. Receba as melhores ofertas na palma da sua mão. Basta você enviar mensagem com nome e cidade para 27998235345 e pronto. Linguiça para churrasco cofrio, 12,98. Salsicha hot dog chicken, 5,98. Linguiça mista defumada cofrio, 8,98. Manteiga da mara e 500 gramas, 13,98. Filé de peito de frango sadia, 1,9 kg, 9,99. Massa de sêmula e ar a 1,3 kg, 9,99. Casa Grande, a casa da gente. Manteiga da mara e 500 gramas, 13,98.